O que deseja? Disseram que eu acharia um quarto aqui. Ele pensou que aqui fosse um cama e café. Ele é um estranho. Vamos deixar ele dormir na nossa casa? Olá, posso ajudar? Oi, você chegou. Sabia que ele era casado? Ele não chegou até nós por acaso. Ele tem fotos suas na mala dele. Por que estamos chegando na mala deles? Quem são essas pessoas? Eles vieram aqui para me ver. Vem rápido. Deus te ajude. Tudo o que estou tentando fazer é trazer vida para esta casa. Você está louco? Assassinos! Assassinos! Saiam da minha casa! Saiam! Saiam agora! Você se doa, se doa, se doa. Nunca é o bastante. Tchau, 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 t